Oi, gatonas! Tudo bem? Como é que vocês estão? Estão bem? O vídeo de hoje eu vim testar com vocês alguns produtinhos que eu comprei no site do Shopee, ou da Shopee. Comprei da marca Mia Make. Infelizmente eu não comprei todos os produtos, porque eu queria comprar de uma só loja. Então eu acabei comprando esses três produtinhos aqui, que seria uma pele básica, né? Digamos assim. Seria a base, o corretivo e o pó. E eu vim testar com vocês pra gente ter uma primeira impressão, pra ver se é bom, como ficou na pele. Então se você quer saber como vai ficar esses produtinhos na minha pele, continue assistindo o vídeo, mas como sempre, eu peço muito pra você se inscrever no canal. Caso você não é inscrita, seja muito bem-vinda. Já dá um gostei agora de início, pra não se esquecerem depois. E também compartilha esse vídeo com suas amigas, porque é produto baratinho. Se é produto baratinho, a gente bem se interessa, né? Então bora lá! A minha pele, ela está limpa, a sobrancelha, como vocês veem, está preenchida. E eu vou aplicar aqui um hidratante, tá? Porque nada mais justo quando vocês forem utilizar uma base, por mais que a bichinha seja ruim, o rosto tem que estar hidratado, tá? Tô usando um refil que eu tenho aqui de hidratante, pra gente poder utilizar, né? Meninas, aproveitando que eu estou testando esses produtinhos aqui, eu quero perguntar pra vocês, se vocês estão curiosas em comprar uma base, e que vocês estão querendo ver de resenha aqui no canal, ou no YouTube, enfim. Me deixa aqui opções de base, opções aqui de vídeo, nos comentários, que com certeza eu vou amar, tá, meninas? Indicações de vídeo de vocês. Ó, hidratei aqui o rosto, está peguentinho, mas daqui a pouquinho seca, tá? É melhor um rosto peguentinho do que um rosto que esteja totalmente seco, e a base fica deslizando ali, esfarela, enfim. Então, meninas, eu comprei essa base aqui no site do Shopee, é a base da Mia Make, ela é assim, ó, a embalagem, eu comprei na cor 5, ó, vou abrir ela agora com vocês. Vem escrito Mia Make, base multi-D, tem a tampinha assim, ó, rosa, e esse é o aplicador, ó. Parece que tem um cheirinho levemente adocicado, eu gostei. E aqui ela promete ser um efeito mate, e ela contém ácido hialurônico, e contém vitamina C. Deixa eu ver se tem mais algumas coisinhas aqui. Aqui ela fala que é uma base líquida e que aceita a construção de camadas. Como é um vídeo de testando produtinhos, depois eu venho trazer a resenha pra vocês, tá? De a gente fazer teste de transferência, teste de resistência à água, tá? Se vai acumular. Ela é uma base espessa, pelo que eu tô vendo aqui. Ela é como se fosse uma base mousse, ó, meninas. Será que eu acertei a minha cor? Será? Eu já umedeci a minha esponja, ela tá um pouquinho sujinha, tá? E olha só, ó, como a base fica na esponja. Nossa, aí de cara assim, já tô vendo que ela é uma base reboco, hein? Vou mostrar de pertinho. Nossa, menina, só aquele pouquinho que eu apliquei aqui, ó, eu acho que eu consigo espalhar no rosto inteiro. Aú, late coração, cachorro, late coração. Aú, late coração, cachorro, late coração. Aú, late coração, cachorro, late coração. Ai, gente. Gente, que base! Olha só de longe, menina, essa base. Passada com a cobertura dela, hein? Eu tô rezando pra que ela oxide mais um pouquinho, porque aí fica bem o tom certinho da minha pele. Pegando aqui mais um pouquinho, olha só, esse pouquinho é muito, viu? Gente, de cara, amei essa base, de verdade. Eu estou passada do jeito que ela ficou na minha pele. Eu já posso falar pra vocês que ela tem um acabamento semi-mate, tem uma cobertura média pra alta. Vocês viram que eu apliquei e já cobriu aqui, ó, minhas manchas. E ela tá secando. Mas eu não vou deixar, assim, muitos detalhes com vocês, porque eu vou vir gravar um vídeo só dela, porque ela merece, viu? Misericórdia, passei agora. Passada, na verdade, né? Olha, tá dando um pouco aí de reflexo que a cor ficou um pouco diferente? Ficou bem pouco, mas lembrando que eu tenho luz aqui, então ela pode ser que fique estourando e dá muita diferença. Mas a base ficou muito bonita, olha só. O próximo que eu vou testar é corretivo. O corretivo que eu comprei é na cor 04. E aqui ele é um corretivo que contém ácido hialurônico e vitamina C. Ele é um corretivo que promete ser mate. E a embalagem dele é assim, ó, tão linda. E o aplicador é assim, ó. Não tem cheiro. E ele é um pouco amarelo, né? Ele tem um dosador aqui dentro, ó, que vocês conseguem dosar o tanto que vocês querem pegar. Eu não conheço esse corretivo, então já vamos aplicar e já vamos espalhar, né? Pegar aqui o outro lado da esponja. Meninas, não achei assim o corretivo muito bom, não. Não sei se é a cor, mas não senti nenhuma diferença aqui, não, na iluminação. Vocês sentiram? Ó, vou aplicar um pouquinho aqui em cima, em cima, ó, em cima do melasma. Ele é um corretivo fino, tá? Não sei se eu gostei não do corretivo, tanto que eu vou pegar um pouquinho mais da base e aplicar um pouquinho mais nesta região aqui. Bom, o que eu tenho pra falar sobre o corretivo? Ele é um corretivo levinho. Eu quase não vi diferença, porque eu apliquei a base primeiro e depois eu apliquei o corretivo. Em questão de iluminação, ele foi bem uma iluminação bem sutil mesmo. Não sei se é pelo fato de que ele é bem amarelo, mas pelo preço bem baratinho, tá bom, né? Agora eu vou utilizar o pó. Ele é o Selfie Pounder, pó translúcido micronizado. Esse pó aqui eu comprei na cor 3. A embalagem também é muito bonita, olha só, meninas. E ele contém 15 gramas, vem bastante pó. Aqui tá dizendo pra retirar o lacre, mas parece que já está vazando nas laterais. Tô pegando aqui uma esponja pra gente poder aplicar. Meninas, como eu não tenho blush, contorno e outros produtos da minha make, eu vou finalizar aqui a minha pele e daqui a pouquinho eu volto. Voltei, meninas, com a pele finalizada. Como vocês viram, eu apliquei o pó. Deixei assentar um pouquinho, porque muitas vezes, tem meninas que falam que não faz diferença. Na minha opinião, faz sim diferença vocês aplicarem o pó com esponja e também deixar assentar pra unir ali com a base. Acho que eu fico um acabamento assim bem diferenciado. Então eu apliquei blush, fiz um leve contorno e iluminador. Aí o que eu tenho pra falar pra vocês? A base, meninas, é uma base assim ó, de primeira impressão, gostei bastante. Eu vou trazer um outro vídeo pra vocês, pra gente fazer mais teste com ela. E eu também vou testar aí mais algumas vezes, pra poder ver como ela vai se comportar na minha pele. Porque de primeira sim, gostei bastante. Como eu falei pra vocês, ela tem um acabamento de médio pra alto. Não evidenciou meus poros na região do nariz e nem da bochecha. Sobre o corretivo. O corretivo eu não gostei muito, porque depois que eu apliquei o corretivo, ele ficou assim ó, bem amarelo. Eu não sei se vocês conseguiram notar, mas assim que eu apliquei o pó, ficou mais amarelo ainda. Aí depois eu varri e ficou meio que normal. Tudo voltou como era. Ele é um pó fininho, quase não acrescenta cor, tá meninas? Eu vou dar um zoom pra vocês, pra vocês conferirem mais detalhes, tá? Vocês viram como a pele ficou perfeita? Tirando o corretivo, vocês não falam que eu usei produtinhos assim, acho que foi de 10 reais. Eu fiz comprinha no Shopee, como eu falei pra vocês. E no vídeo eu falo quanto foi, mas com certeza foi bem baratinho. Esses dois aqui ó, estão super aprovados. Eu estava olhando um site mais produtos pra mim comprar dessa marca. E eu vou comprar pra depois fazer uma make completa só com essa marca, pra vocês verem, pra ver se vale a pena. Porque de início a base e o pó estão super aprovados. O corretivo assim, eu vou testar ele sozinho pra ver se foi ele mesmo que ficou amarelo, tá? E a pessoa aqui ó, cheia de pó. Misericórdia. Então eu vou ficando por aqui. Me conta o que vocês acharam aqui dessa preparação de pele com essa marca aqui, que eu amei. Ficou assim ó, tô chocada meninas, de verdade. Muito boa. Então, fiquem com Deus. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!